Oi, tudo bem? Bem-vindos ao Receitinhas da Meg. Hoje nós vamos fazer um pão de frigideira. Você já ouviu isso? Eu também nunca tinha escutado, até que eu vi uma receitinha, provei e resolvi compartilhar com vocês essa maravilha delícia. Vamos lá? Aqui numa vasilha grande eu estou colocando 4 xícaras de farinha de trigo. Tá? Agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal. Vou misturar muito bem esse pó. Agora eu vou colocar 1 sachezinho de fermento em pó químico seco. Tá? Coloco aqui. Agora eu vou colocar água. Gente, água eu vou colocando até ver que dá o ponto, tá? Mas aqui eu coloquei 300 ml de água. Já foi o suficiente. Depende da farinha também. Você vai vendo o ponto. Tem o ponto certo. Agora eu mexo muito bem. Mexo bastante. Vai grudar bem na mão. Não tem problema. Não precisa pôr mais farinha. Só vai controlando pela água. Ó, conforme você sova ele, ele vai secando, tá vendo? Ó, já tá quase bom. Ainda tá grudando, ó. Vendo? Ainda tá grudando. Não precisa pôr mais farinha, tá? Mexe mais, sova ele. Agora, quando você ver que desgrudou da mão, ó, tem que ficar assim, tá vendo? Que você aperta e ele não gruda. Assim. Esse é o ponto, tá? Aí, você enrola assim, feito uma trouxinha, ó. Vai enrolando ele. Deixa, faz uma bola. Né? Vai arrumando direitinho. Você vê que ele não gruda de nenhum lado, tá? Ó. Não esquece de separar uma bolinha e colocar no copo d'água, tá? Agora, você pega essa bola e coloca de volta na vasilha. Você vai colocar um pouquinho de óleo por cima, tá? Pra massa não ressecar. Passa bem o óleo em volta, por cima, né? Passa bem. Agora, coloca uma tampa e deixa quietinho lá. Como eu ensinei vocês, faz o teste da bolinha, lembra? Pega uma bolinha e coloca na água. Já subiu, a massa tá boa, tá vendo? Ela cresceu. Ainda ela vai crescer um pouquinho mais. Agora, eu vou preparar a frigideira. Vou colocar um pouquinho de óleo e espalhar com o guardanapo, tá? Coloco delicadamente a massa na frigideira. Ó. Ela tá tão fofa. Olha. Tá vendo? Eu vou espalhando até tomar o tamanho da frigideira. Delicadamente, sem apertar, tá, gente? Sem apertar, ó. Só de eu pôr a mão, ela afunda, tá vendo? Tá bem fofinha. Aí, eu deixo descansar pelo menos uns 15 minutos. Aí, eu ligo o fogo. E vai cozinhar por 15 minutos, de cada lado, tá? Aí, eu venho aqui, viro com uma vasilha, né? Ó. Tá vendo? Ela já cozinhou de um lado. Agora, eu vou colocá-la de volta. E pra cozinhar do outro lado, deixo mais 15 minutinhos. No fogo baixo, tá, gente? Não deixa fogo alto, não. Senão, queima e fica mal cozido por dentro o pão. Não vai ficar bom. Ó. Já tá pronto. Vamos abrir pra ver? Ó lá. Vamos cortar? Tá quentinho. Ui! Vamos abrir. Hum! Tá fofinho, ó. Facinho de cortar, tá vendo? Ó. Olha isso, que delícia. Gente, e o cheiro gostoso. Maravilhoso. Olha. Dá uma olhada. Vamos provar? Ó que fofinho. Passar uma manteiguinha agora, que tá quentinho, hein? Hum! Vamos ver como é que ficou? Eu não vou resistir, vou comer um pedacinho. Mostrar pra vocês. Cortar um pedacinho pequeno. Mostrar pra vocês. Eu pego uma manteiguinha. Ai, que delícia, gente. Isso aqui com um cafezinho fresco. É tudo de bom, né? Olha. A manteiguinha derrete. Tem coisa melhor? Olha que delícia. Olha isso, a manteiguinha. Olha. Ó, bem de pertinho, pra vocês verem aqui, ó. Vamos passar de novo. Ó, tá vendo a manteiguinha derretendo? Ficou bom, né? Esse pãozinho tá demais. Recheia ele com quentise, com requeijão, com geleia. Gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, né? Dessa nossa sugestão de hoje. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, dá o seu joinha, se você gostou da receita. Não esquece de ativar o sininho, tá? Muito importante. Compartilha também. E eu espero que você tenha um lindo dia. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo. Um beijo. Um beijo.